Bom, nos exemplos que a gente viu até agora, nos exercícios que eu já fiz, cada função devolve ou nada, né? Porque ela, às vezes, só tem função, ela só existe para imprimir alguma coisa, ou então ela devolve um único valor. Mas é possível devolver mais de um valor, tá? Tanto em pseudocódigo quanto em Python. Faz sentido, às vezes, você devolver mais do que um valor. Então, um exemplo bem bobinho. Primeiro aqui, pseudocódigo, tá? Eu tenho aqui a nossa definição de duas funções e a chamada começa lá, o fluxo de execução começa lá na linha 8, com a chamada para a função principal. A função principal declarou dois inteiros, leu dois valores e está recebendo de uma vez duas coisas, né? A gente está fazendo uma atribuição em duas variáveis ao mesmo tempo e o que a gente está atribuindo é o resultado da função troca. Então, a função troca ab, como a gente pode ver aqui, recebe dois valores x e y e devolve y x, tá? Então, essa é uma forma bem simples de você trocar o valor de duas variáveis, sem ter que fazer aquele código com a variável auxiliar, por exemplo, que a gente tinha feito antes. Então, eu poderia, ao invés de ter essa chamada, né? Fazer, olha, uma variável auxiliar recebe o valor de a, a recebe o valor de b e b recebe o valor da variável auxiliar. Ok, depois dessas três linhas de código, o valor das variáveis a e b foram trocados, né? Então, eu poderia ter isso aqui, ao invés dessa chamada de função. Então, o que está acontecendo é isso. A função troca está devolvendo dois valores, isso está sendo representado pela vírgula ali. E, já que ela está devolvendo dois valores, eu tenho que colocar esses dois valores em algum lugar. Estou dando duas variáveis aqui para ela, né, disponibilizando duas variáveis para essa atribuição acontecer, ok? Em Python vai ficar bem parecido, o código não muda tanto, né? Recebi dois valores aqui, x e y recebe a troca. Aqui, agora, a diferença é que no cabeçalho ali da função, né, eu vou indicar que duas coisas vão ser devolvidas, tá? E a ordem delas é que é primeiro um inteiro e depois um inteiro também, mas acho que vocês já conseguem perceber que se eu tivesse que devolver um inteiro e uma string, né, faria sentido eu colocar aqui str, e aqui eu teria duas variáveis, sabendo que a segunda delas ia receber uma string e a primeira ia receber um inteiro, certo?